O que é o trem? O que é o trem? O que é o trem? Mata, 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 iracema A saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema E a saudade é muito ingrata Peguei um trem, botei dentro de um trem Fui procurar mais sossego por aí Corrindo acima Vendo cheguei em Santana de Ipanema Já ouvi no pé da serra Lá da estrada muita gente eu avistei Era forró de pé de serra e lutei Lá da estrada muita gente eu avistei Era forró de pé de serra e lutei Peguei um trem, botei dentro de um trem Fui procurar mais sossego por aí Corrindo acima Vendo cheguei em Santana de Ipanema Já ouvi no pé da serra Lá da estrada muita gente eu avistei Era forró de pé de serra e lutei Corrindo acima Olha a barreira, iracema Ribanceira, iracema Corre Cuidado, iracema Marcambira, arrancada E aí tem bicho, tem lacra e tem largata E prova que manda e mata Não tenha medo da largata, iracema Tenha prova que manda e mata Não tenha medo da largata, iracema Tenha prova que manda e mata Mata, 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 iracema A saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema A saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema A saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema A saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema Mata, mata, iracema Mata, mata, mata Irassema, a saudade é muito ingrata Mata, mata, mata Irassema, a saudade é muito ingrata Mata, mata, mata Irassema, a saudade é muito ingrata Cuidado Irassema, que a saudade é muito ingrata Tchau, tchau